A LERJ recebeu 30 jovens que participam do projeto Parlamento Juvenil. Esta é a sexta edição do programa, que conta com estudantes de todo o Estado. O projeto do Parlamento Juvenil existe desde 2003. Os estudantes são eleitos nos municípios onde moram. E aqui, no plenário da LERJ, eles têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma casa legislativa. Primeiro, os jovens elegem uma mesa diretora. Depois, votam projetos de lei elaborados por eles próprios. Scarlett Rodrigues, de 17 anos, participa pela terceira vez. A estudante de Itaguaí veio defender na LERJ uma proposta que cria o primeiro emprego para os jovens. Toda vez que eles vão pedir emprego, eles escutam sempre aquele mesmo dilema. Você tem experiência? Você fala que não. Eles não te dão oportunidade. Como é que você vai ter experiência se não houver oportunidade? Por isso que eu fiz esse projeto. O presidente eleito para esta edição foi Jonatas Castro, do município de Casimiro de Abreu. O estudante mais votado entre os colegas, se sente cada vez mais envolvido com a política. Nas próximas eleições, daqui seis, oito, doze anos, quem sabe, quando eu tiver uma vida estabilizada, eu não quero ser refém de um partido político. Então, eu pretendo sim me candidatar ao legislativo, claro, onde possa criar projetos de lei. Eu tenho um projeto de leis em casa, eu fico criando, saio da mente, saio escrevendo. Enfim, Fernando Pessoa escrevia versos, pensamentos. Eu vou escrever projetos e espero um dia poder defendê-los, um dia poder votá-los e transformá-los em lei. Para o deputado Luiz Paulo, o projeto revela novos talentos da política fluminense. É uma prática que já acontece pela sexta vez aqui no parlamento fluminense e tem tido muito êxito, porque seguramente daqui sairão novas lideranças. E desenvolve principalmente o exercício da cidadania, com um conjunto de direitos e de deveres. Música Música